Música Música Quem não perceber vem comigo pro cantinho Mamá, 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 mamá Mamá rapidinho Mamá, 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 mamá Mamá rapidinho Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá rapidinho Ô, Selmin Eu te conheço porque você é foda E quem é foda? Tem que ser bem gostoso Ô, desce a pele, sobe a pele, com esse teu bênção levei Desce a pele, sobe a pele, com esse teu bênção levei Mamá, mamá, mamá Mamá rapidinho Mamá, mamá, mamá Mamá rapidinho Ô, desce a pele, sobe a pele, com esse teu bênção levei Desce a pele, sobe a pele, com esse teu bênção levei Mamá, mamá, mamá Mamá rapidinho Mamá, mamá, mamá Mamá rapidinho Vai ao som do tamborzão, nada, o som do tamborzinho Não é o som do tamborzão, é o som do tamborzinho Mamá, 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 rapidinho Mamá, 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 rapidinho Pra ninguém não perceber, vem comigo pro cantinho Oi pra ninguém não perceber, vem comigo pro cantinho Mamá, 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 rapidinho Mamá, 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 rapidinho Mamá, 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 rapidinho Mamá, 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 rapidinho Pra mim você é o mais pica danado